O texto sagrado em Hebreus 3 e 4 diz assim, porque toda casa é edificada por alguém. Toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Vamos entender as duas partes deste versículo. Quando você vê uma casa, seja a casa que você mora, a casa de outras pessoas, um prédio de apartamentos, qualquer edificação, você nunca pensa que aquilo ali surgiu do nada. Você não pensa, ah, isso aí nasceu, isso aí brotou do chão, ou caiu do céu. Não, você pensa, alguém projetou esta casa, alguém trabalhou nesta casa, alguém a edificou, por isso ela existe. Ou seja, da mesma forma que qualquer edificação humana foi edificada por mãos humanas, A família, que é uma construção divina, também é edificada pelas pessoas que fazem parte dela e pelo construtor dela, que é Deus. É isso que esse versículo está dizendo. Toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então, a primeira parte deste versículo nos ensina o seguinte. Você quer ter um casamento feliz. As pessoas sonham em viver numa união onde elas são amadas, respeitadas, onde elas são felizes. O ser humano tem esse desejo universalmente, seja qual for a cultura, a nacionalidade, a posição social. Está dentro do ser humano querer formar uma família, fazer parte de uma família, viver em comunhão com outras pessoas e ser feliz neste relacionamento. Muito bem. Mas não basta desejar isso. Muitos desejam isso e não conseguem, não têm, não obtêm. Porque família feliz não é sorte, não brota do chão, não cai do céu. Família feliz é edificação. Casamento feliz é construção, é algo construído. Que normalmente começa por alguém. Eventualmente se unem as duas partes, mas normalmente um é o edificador e o outro é o auxiliador. E curiosamente na Bíblia, Deus chama a mulher de edificadora da sua casa. A mulher sábia edifica o seu lar, diz a Bíblia, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. Isso quer dizer que a responsabilidade é só da mulher? Não. Pois também lá no Salmo 128 fala do homem que teme a Deus, o homem que teme ao Senhor. E que também tem a sua casa edificada, a sua família, os seus filhos, porque ele é temente a Deus. Então o seu temor a Deus faz com que ele seja um porto seguro, uma coluna ali na sua casa. Então tanto a mulher quanto o homem tem o seu papel na edificação de um lar. É necessário que haja a segunda parte do versículo aqui de Hebreus 3 e 4, porque toda casa é edificada por alguém, primeira parte. É o primeiro entendimento que você tem que ter. Uma casa não vai ser edificada por ninguém. Uma casa não vai vir do nada. Alguém tem que edificá-la. E Deus conta com você para fazer a sua parte nisso. Não é mágica. É construção. É edificação. E a segunda parte do versículo diz, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Quer dizer, se você trabalha para edificar a sua família, edificar o seu casamento, mas você trabalha só com a força do seu braço, pensando que, ah, porque a gente se ama, a gente vai ser feliz, e vocês colocam Deus, sabe, em segundo plano, não vai acontecer. Pois também diz lá o Salmo 127, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, você pode ir para terapia de casal, você pode ler livros, você pode procurar conselhos dos amigos, das amigas, do avô, da mãe, do pai. Você pode buscar o que você quiser para edificar o seu casamento. Fazer viagens exóticas, você pode ter uma casa dos sonhos, mas se o Senhor não edificar a sua casa, ela vai ter, em algum momento, uma falha. O telhado vai começar a vazar, vai começar a ter rachaduras, alguma coisa vai começar a dar errado no relacionamento, como acontecem com os casamentos deste mundo, que começam bem, às vezes, nem começar bem começam, mas muitos começam bem, e depois, em algum momento, começam a entrar pelo caminho errado, e aí a casa cai no chão. São castelos de areia, não são casas edificadas sobre a rocha, não são casas edificadas em parceria com Deus, são casas edificadas com materiais que não resistem às intempéries da vida, não resistem à influência de terceiros, não resistem às tentações, às inclinações humanas, um vê a mulher do outro, vê a outra fora do casamento, vê o outro fora do casamento, se atrai, aí se envolve, trai, comete indiscrições, e aí, daqui a pouquinho, a família está destruída, vem o divórcio, enfim, por quê? Porque não está edificada com os materiais que vão manter a casa em pé. Só Deus pode dar esses materiais. Então, você deseja ter uma casa edificada, uma casa firme, forte, o que é que você precisa? Você precisa entender, você tem que fazer a sua parte, colocar os tijolinhos, colocar o material, escolher bem o material, se empenhar na construção da sua família, e isso começa já você desde solteiro, o erro de muitos solteiros hoje é ficar adiando a vida amorosa lá para frente, não, agora só quero estudar, agora só quero trabalhar, agora estou focado em guardar um dinheiro, estou focado em desenvolver a minha carreira, etc, etc. E aí, pensa que a vida amorosa pode ser colocada numa prateleira, num compartimento, e fechado com chave, e só abrir depois quando ela precisar. Ela pensa que é assim. O que vai acontecer, o que normalmente acontece é que você, lá na faculdade, vai se apaixonar por alguém, é que você, lá no trabalho, vai gostar de alguém, você vai se sentir carente, e você vai, totalmente despreparado, movido pela carência, pelo desejo de resolver a sua solidão, você vai se envolver com uma pessoa em total despreparo, tanto seu quanto do outro. Porque pessoas despreparadas atraem pessoas despreparadas. E aí você vai se arrebentar. Mas por quê? Porque você quis investir na sua carreira, quis investir nos seus estudos, que está certo. Mas não precisa ser na exclusividade, em detrimento da sua vida amorosa. O que impede você de investir na sua vida amorosa ao mesmo passo? E aprender, e se preparar. Então é o erro de muitos jovens, achar que, não, agora eu não vou fazer nada. Você tem que começar a edificação da sua casa, desde a raiz, desde cedo, desde a juventude. Eu falo, obviamente, com quem é jovem ainda. Quem já não é tão jovem assim, já passou, já errou muitas vezes, já sofreu em muitos relacionamentos errados, e agora está aí colhendo os pedaços, né? Do que sobrou. Mesmo assim, você pode buscar o reconstrutor de vidas e de famílias. Mas, desta vez, fazer o que é certo. Sabe? Ele é o grande engenheiro familiar. Ele é o grande engenheiro de lares, de famílias. E assim como na engenharia, existem leis para construir. Uma casa bem edificada, ela respeitou as leis da construção, as leis da engenharia. Não é? Assim também, uma casa bem edificada na família, a família bem edificada, o casal bem edificado, também tem leis que eles têm que respeitar e não podem abrir mão delas. Se você buscar o perito construtor de famílias, de vidas, e fizer a sua parte, mesmo que o outro, você esteja casado hoje com, digamos, um destruidor, você está querendo construir, o outro só está destruindo. mesmo que você faça isso, esteja nessa situação, se você aliar os seus esforços de edificação da sua casa juntamente com aquele que edificou todas as coisas, que edifica todas as coisas, que é Deus, então você vai conseguir ter aquilo que você realmente quer. Não se esqueça, toda casa é edificada por alguém. Não é mágica, não é sorte, é construção. Seja este alguém aliado ao perito construtor. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.